Azul, vermelho, preto, verde, branco. Cada time tem suas cores, sua torcida. Mas agora precisamos nos unir em um só time. É o Brasil unido contra a dengue. 75% dos focos estão em nossos domicílios. Não deixe água parada e receba os agentes de saúde e os de endemias. São 10 minutos por semana para se proteger. Em caso de sintomas, hidrate-se e procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Governo Federal.